Oi galera, beleza? Pura? Hoje vamos para mais um vídeo top, hoje vamos falar sobre defeito no vidro dos Honda Civic. É, tem bastante gente precisando aí, é um defeito muito comum aí no monte de carro da Honda, Cord, HR-V, enfim, o vidro bate e volta, e não sobe. Tá afim? Tá curioso? Então vem, bora! O Civic LXS, que é um dos carros que visitam bastante a gente aqui por não subir os vidros. Esse aqui tinha um defeito um pouco mais complicado, não sei se esse carro passou por algum sistema de funilaria e estava faltando o parafuso do vidro e a máquina estava solta. Quando a gente prendeu, ele começou a subir e batia e voltava. A gente já arrumou o defeito aqui, já está perfeito, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer apresentar o defeito de novo, vou soltar esses parafusos e vou mostrar para vocês o defeito que acontece e como resolver. Legal? O defeito, mas eu quero mostrar para vocês como resolver. Isso sendo a porta do motorista, a porta de trás, mas enfim, o que acontece? Esse aqui já está pronto, né? Já resolveu o problema, um clique e desce e um clique e sobe e não está batendo mais um rebatimento. Seja com o modo de conforto ou seja sem, né? Vamos lá! Primeiramente, o de vocês, quando subir, ele vai ficar batendo lá e volta. Mais ou menos isso. Olha aqui, aconteceu. Beleza? Então o defeito é esse, ó. Subiu, chega lá em cima, ele, pum, desce e volta de novo. O que vocês vão fazer para resolver isso? Eu vou filmar meu maninho aqui, que ele vai fazendo, porque é meio chato, galera. Às vezes tem que fazer mais de uma vez para tentar conseguir. Mas eu vou dar um ainto. Primeiro vocês vão deixar ele burro, né? Que por mais que vocês apertem, né? Ele... Não pode ser inteligente. Não pode ficar inteligente. Legal? Relembrando, o que é inteligente? Inteligente é assim, ó. Dei um clique e sobe sozinho. Aí ele vai lá e desce. O burro é você apertar e ele para. Legal? Então o primeiro passo é deixar ele burro. Depois vai programar a inteligência dele aqui. Então, bora filmar, vidrozinho? Vamos lá, galera. Primeiro passo. Primeiro passo aí. Então eu vou gravar de fora e você vai explicando aí, tá legal? Segura o botão aí, para não encostar ali, ó. Isso. E aí pode fechar a porta. Galera, o primeiro passo, vocês vão vir e vão fechar a porta. Vamos lá. No caso aqui eu vou subir o vídeo e vou mostrar para vocês. Dá uma partidinha primeiro para o Mickey resetar o carro aqui, né? Então, ó. Nenhuma luz no painel acesa. O carro está normal. Beleza. Perfeito. Vamos lá. Vamos subir o vídeo, igual o meu irmão comentou. A gente vai deixar primeiramente o vidrozinho. Esse que está com defeito, nosso caso é do motorista. Então vamos lá. A gente vai subir o vídeo aqui, ó. Mostrar para vocês. Vidro levantado. Primeiro passo é vir aqui, ó. A gente vai abaixar o vidro. Baixou o vidro. Abriu a porta. Abriu a porta. Isso é o vidro que está com defeito, tá? Se for de trás, você abre de trás. Se esse que é nosso, é o da frente. Para a gente deixar o vidro burro, qual que é o sistema, né? Isso nos acordes, rondas, essa linha da ronda. E vocês vão ter que segurar o botão, isso por algumas vezes. No caso do nosso aqui, a gente ficou seis vezes fazendo esse sistema que eu vou mostrar para vocês, a gente conseguiu. Vocês vão segurar o botão e ligar ignição. Segura o botão, dois segundos, sobe. Segura o botão, liga ignição, espera dois segundos, sobe. Desliga ignição. Mesmo, vai fazendo o mesmo procedimento. A gente vai fazer isso aqui seis vezes. E vai se levar aqui, acabou. Isso com a porta aberta, tá, galera? Vamos fazer de novo, até ele ficar burro. Tem o tempo certinho para fazer. Agora ficou burro. Já ficou burro, tá vendo? Se der um clique, ele não sobe inteligente agora. Esse aqui é o segundo passo, né? Então a gente tem que deixar... Ó, vou mostrar para vocês de novo aqui, ó. Então, um clique, ó, ele não desceu inteligente, ó. Mesma coisa, ó, para subir, ó. Tá? Burro. Agora, a gente vai programar ele aqui, ó. Subir o vidro, dez segundos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora desce. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora ele já está sensorizado. Uhul! Deu certo, ó, galera, ó. Tops. Às vezes, eu esquento a cabeça aqui e faço umas, sei lá, umas cinco tentativas, mas uma hora ele fica burro e resolve o problema de vocês. Galera, então só recapitulando para vocês aí. Vira a chave e abre o vidro. Isso aí. Depois a gente abaixa o vidro com a porta fechada. Beleza. Abre a porta. Abre a porta com defeito, tá? Se a sua é traseira, enfim. A porta com defeito você abre. Aí vai começar o procedimento para deixar ele burro. Isso, o segundo passo. Que a gente vai ficar lá, segura o botão, liga a ignição. Solta o botão, dois segundos. Aí aperta o botão, segura, liga a ignição. Faz esse passo em média umas seis ou oito vezes. Tem carro que é quatro, tem carro que tem que fazer seis. Já teve carro, a gente tem que fazer umas nove vezes. Mas enfim, é assim. Dedica para fazer. Ficou burro? Ótimo sinal. Aí é mais fácil. Aí vem o terceiro passo, que a gente vai lá, segura o botão e sensoriza. Segura o botão dez segundos para baixo, segura o botão dez segundos para cima. Aí ele tem que ficar inteligente e sensorizar e ficar normalmente. Aí resolve o problema. Depois que programou, ele está ativada a função de esmagamento, ó. Vou pôr minha mão aqui, ó. Ele bate e volta. Vai, Didô. Vou levantar o vidro aqui, bota a mão aí. Só para conferir. Homem corajoso aqui, ó. Antes do esmagamento está pronto, ó. Ele vem e joia. Aqui na C10 é esmaga mesmo. Aqui é antes do esmagamento. Então é isso, galera. Está pronto. Vou fazer só mais uma intro aqui de como é que faz. E está no jeito. Então, a gente vai apertar aqui uma, duas, segura. Desce os vidros. Vou abrir a porta. Tranquei. Vai subir todos os vidros. Zero. Tá legal? Você que gostaram do vídeo, desce o dedo no like, compartilha e estamos juntos. Deem dúvidas, deixe nos comentários aí. E dê dica, não fica nervoso. Continua. Valeu, abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.